Pra trás, xizinho. Tem alguma coisa naquela porta ali. Meu Deus, é o xizinho, será? Ai, que que é isso? É um coelhão? Pera, ele é do mal ou do bem? Gente, eu acho que é um coelhão malvadão! Corre, gente, corre! É um coelhão! Galera, a gente tá aqui com o xizinho, dá oi xizinho, dá oi Harleyzinha, dá oi Isa, dá oi Miauzinha. Estamos aqui com os mini vilões. E estamos, na verdade, procurando super vilões. Porque toda vez que a gente marca alguma coisa, o itizinho conta pra irmã dele. E essa pessoa aqui vai lá e conta pro pai dela. Eu? Né, Isa? Tudo que a gente vai, você vai e conta pro seu pai. Aí, misteriosamente, os super vilões vão lá e aparecem, não é, Miau? A gente vai na loja de brinquedo, quem aparece? Harley, chamador, beijo e baby e it, a coisa. E o itizinho contou pra gente, que ele falou pra você que a gente ia pra lá e a senhora não apareceu. E quem tava lá? O seu papai. Ah, gente, mas não é culpa minha, não. Eu não falei nada, ninguém me chamou. Falou sim, se é uma foqueira. Isa! Não é pra ficar brava. Fala a verdade, você contou ou não contou pro seu pai? Tem certeza? Tenho. Isa! Isa, você... Olha atrás. O que que você tá fazendo? Ela tá cruzando o dedo. Ela tá cruzando o dedo. Deixa eu ver, Isa. Não. Deixa eu ver. Ela tá cruzando o dedo? Ela tá. Você tá mentindo então pra gente, Isa? Eu? Sim, mentirosa. Ela tá mentindo, xizinho? Ela tá mentindo? Galera, se vocês concordam que a Isa tá mentindo, deixa o like, se inscreva aqui embaixo do canal e comenta a hashtag Isa mentirosa. Mentirosa? Não, e olha só que engraçado. A gente começou a gravar, tem cachorro latindo no fundo do vídeo. E quando o cachorro late, o que que acontece? Tem vilão por perto. E é engraçado que quando a gente vai se reunir, sempre aparece o vilão. Quando a Isa tá, você contou ou não contou pro seu pai? Você acha que eu quero me colocar em perigo, ué? Sim. Não sei, porque o seu pai nunca ataca você e o filho dele. Mas Halleyzinha, Miauzinha, ele sempre ataca. Meu pai vai me sequestrar pra quê? Pra me botar na minha casa? Não sei. Miauzinha, fala a verdade. O Iti sempre faz isso, né? E a você que eu foquei, ele fica contando tudo pra ele. Quer ver como a Isa tá mentindo pra gente? Vamos procurar se o Iti não tá por aqui. Sempre. E não tá por aqui. Vamos procurar, quer ver, ó? Tá. É pra sentir o Iti. Vai ter um vilão aqui? Ó, senti cheiro ruim? Eu tô sentindo. E é o cheiro do Iti. O Iti fede. Não é esse cheiro. Esse cheiro é estranho. O Iti fede. É um chacetinho. É um chacetinho. Calma. É um cheiro de bicho. Gente, tem alguma coisa. Tá, cá. Tá sentindo esse... Nossa, você tá ficando estranho. Eu? Você? Não, a Isa cheira... Eu tomo um banho. Ela cheira morango. Eu tomo banho de perfume. O Iti fede cheira o quê mesmo? Qual perfume teu pai passar nele? É tipo laranja. Laranja? Laranja. Ou mimosa. É mimosa. Mimosa ou laranja? Mimosa. É maçã. Ah, maçã. Vamos pra cá. O cheiro tá aumentando. Gente, isso aqui é lama. Tá vendo? É um bicho? Não. É um bicho. No esgoto não tem lama. Ou tem lama no esgoto? Não tem. Não tem lama no esgoto? Hum. Vem pra cá. Pera. Ah, pelo amor, o que aconteceu? Eu não sei o que eu... Isso tá estranho, hein? Agora eu já vi o nome dele. O cheiro tá forte, galera. Ui! Tem alguma coisa aí? Não, nada. Tá sentindo alguma coisa? Eu tô. Tá aumentando. Cada vez que eu ando, o cheiro aumenta mais. Isa, se aparecer o Itch aqui agora, comprova que você tá mentindo pra gente. Eu não tô mentindo, gente. Gente, vocês tão virando a foto que eu não tô mentindo. Tô virando uma... Quem acha que a Isa tá mentindo? Levanta a mão. Até teu irmão tá falando que você tá mentindo. Pera. Pera. O cheiro sumiu. Oxe. Mas... Tá voltando pra cá. Gente, o cheiro tá forte aqui. Calma, Itchizinho. Pra trás. Vem pra trás, Itchizinho. Tem alguma coisa naquela porta ali. Meu Deus. É o Itch, será? Ai, que isso? É um coelhão? Pera. Ele é do mal ou do bem? Gente, eu acho que é um coelhão malvadão. Corre, gente. Corre. É o coelhinho do mal. Corre. Certo, galera. É o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti